Olá gente, bem-vindo! Você que está comigo aqui no canal, você que sempre está ligadinho para aprender o Salmo responsorial, agora também o Salmo do dia. Nesta quarta-feira, dia 15 de março da terceira semana da quaresma, o Salmo 147, Glorifica o Senhor Jerusalém. Bonita melodia, a gente cantou ontem essa melodia e a gente repete hoje, tá certo? Glorifica o Senhor Jerusalém. Dá certinho a melodia, olha lá, vem comigo. Glorifica o Senhor Jerusalém. Você. Glorifica o Senhor Jerusalém. A primeira estrofa. Glorifica o Senhor Jerusalém. A segunda estrofa. Ele envia suas ordens para a terra, que a palavra que ele diz for vida mais, ele fez cair da neve como o mar, que espalha de água como cinza. A terceira e a terceira e a terceira estrofa. Anuncia, já pôs sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum outro recebeu tanto tempo. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor Jerusalém. O refrão agora é glorifica o Senhor Jerusalém. Meu convite, não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seus comentários e depois, se você gostou do vídeo, lógico, compartilhe com seus amigos, tá bom? Um grande abraço e até amanhã com mais um meu Samodinho com a Val. Tchau!